Olá pessoal, eu sou o Álvaro Rezende, pesquisador da IBRAPA. Vamos falar aqui no Encontro Difusores sobre desafios para o manejo da nutrição de plantas e a fertilidade do solo na produção de grãos. A gente chama atenção para alguns pontos importantes para o manejo da fertilidade do solo visando maior tolerância das culturas a estresses bióticos e abióticos, alcançar boas produtividades e garantir rentabilidade do investimento em adubação. Três pontos são fundamentais. Vamos começar falando sobre a necessidade de promover o aprofundamento radicular no perfil. Acho que é uma falha hoje em muitas laboras, é um perfil construído para permitir bom o fundamento das raízes. Então, o sistema radicular profundo garante que as plantas tenham acesso a água, nutrientes, dá maior resiliência à lavoura, ou seja, ela suporta melhor os momentos de estresse como os veranicos, incidências de doenças e pragas, se recupera melhor após esses momentos de estresse e isso é fundamental então para quem está buscando competitividade na sua atividade agrícola. Para crescimento de raízes em profundidade, dois nutrientes são essenciais, são mais importantes que os demais. A gente destacaria então o papel do cálcio e do fósforo. O cálcio é extremamente importante para o crescimento radicular porque ele estimula o crescimento radicular e por incrível que pareça o cálcio só é absorvido na região meristemática da raiz, ou seja, na pontinha de crescimento das raízes e para isso então para a planta absorver cálcio ela precisa continuamente crescer raiz e para então aprofundar a raiz ela tem que encontrar o cálcio no caminho. Por isso é importante a gente criar essa disponibilidade de cálcio no perfil do solo, ao mesmo tempo que a gente também diminui a saturação por alumínio, de modo que vai ter um estímulo ao crescimento de raízes. Daí a gente tem que lidar com práticas como calagem, engessagem para potencializar essa movimentação de cálcio em profundidade, principalmente em planta direta, que a gente não tem mais o envolvimento do solo incorporando esses produtos. O outro nutriente que é importantíssimo é o fósforo e aí o fósforo tem a particularidade de estimular muito o crescimento, a ramificação das raízes, mas ao mesmo tempo ele confina as raízes naquela zona onde há boa disponibilidade de fósforo, de modo que por um lado é muito bom que as raízes proliferam ali, mas elas ficam preguiçosas, então se você tem fósforo só na superfície do solo, essas raízes vão ficar preguiçosas, não vão se aprofundar no perfil e isso vai criar uma casquinha então de desenvolvimento radicular na superfície do solo, essa casquinha de alta fertilidade vai tudo muito bem ali, mas no momento de veranico a gente vai ter a dificuldade da planta acessar água em camadas mais profundas do solo, desse modo a gente chama atenção especial então para a questão da aplicação superficial de fósforo, que é uma tendência hoje nas áreas de cerrado para maior praticidade operacional, ganhar tempo nas janelas de semeadura, muito bom, mas o fósforo tem baixíssima mobilidade do solo, de modo que quando aplicado apenas na superfície continuamente ao longo do tempo a gente vai ter alta disponibilidade de fósforo somente na superfície, ali as raízes vão se desenvolver muito bem, mas logo abaixo não vamos ter fósforo e aí nesse caso a gente vai ter essa limitação de crescimento radicular que vai potencializar os problemas relacionados a incidências de doenças radiculares, problemas relacionados aos veranicos, que a gente está lidando com mais frequência ultimamente na agricultura. Então pessoal, atenção com relação à aplicação unicamente em superfície do fósforo. Outros nutrientes não tem problema, mas o fósforo realmente a gente tem que ter critério para que possamos fazer uso dessa tecnologia de aplicação especial de fósforo de forma viável e possamos ter estabilidade dessa prática ao longo do tempo. A gente não recomenda, portanto, que se faça a adoção da aplicação a lanço de fósforo em superfície em áreas de abertura. O solo ainda está muito pobre em fósforo, a gente precisa primeiro construir essa fertilidade no perfil e a partir do momento que a gente tem fertilidade interpretada como adequada, a alta, que ao menos aí até 10, 15 centímetros de profundidade, é que a gente vai ter a flexibilidade para pensar em aplicar fósforo em superfície. Então, o primeiro critério que a gente fala para a adoção da aplicação fósfora da lanço é justamente você ter nível de fósforo no solo acima do nível crítico, que a gente chama. Então, a disponibilidade tem que estar adequada ou alta, primeiro critério. Também tem que tomar cuidado com a aplicação de fósforo em superfície em áreas teclivosas, sem palhadas, sujeitas a erosão. Isso aí pode criar algum problema ambiental, inclusive. Bom, dito isso, um ponto final de nossa fala diz respeito à atenção do agricultor para o balanço de nutrientes nos sistemas de produção. A gente considera que, principalmente em sistemas soja, mini safrinha, está havendo uma tendência de desbalanço, desequilíbrio entre nutrientes e muito agricultor não está percebendo isso. O fato, pessoal, é que se a gente tem uma educação fixa com fórmulas, usando sempre as mesmas doses, o mesmo agulho, ao longo do tempo, a gente acaba gerando desequilíbrios. Um outro ponto importante é que os padrões de absorção e exportação de nutrientes pelas culturas têm mudado ao longo do tempo. Cultivares de maior potencial produtivo, em geral, no caso da soja, tem maior demanda nutricional em relação às cultivares mais antigas. O milho de alta produtividade atualmente vai ter um rendimento nutricional mais alto. Então, para quem está buscando ganho de produtividade, é importante atentar se o que ele está colocando, a adubação, está atendendo o que as culturas precisam extrair para garantir a alta produtividade. O ponto-chave para a gente chegar, então, em um avanço, em uma maneira de ter fertilidade do solo nesse aspecto, é que a gente tenha um registro, um melhor controle do que está entrando via adubação, o que está saindo exportado com a colheita dos grãos. O fato é que a gente tem feito estatísticas aí que a adubação mais comum não está suprindo essa demanda para a quantidade de soja e milho mais elevadas. Aí a gente cria um déficit de nutrientes no sistema, o sistema fica todo desbalanceado, o que acarreta outros problemas, além da questão nutricional. Então, a gente percebe que existe essa tendência de faltar um pouco mais de nitrogênio e potássio nesse sistema de alta produtividade, ao passo que, no caso do fósforo, a gente pode até ter mais flexibilidade em relação à redução de dose nessas áreas que já vêm sendo cultivadas há muitas décadas, já tem uma reserva de fósforo no solo. E, desse modo, a gente tem essa condição de reajustar as quantidades de cada nutriente, de modo a atender melhor a demanda das culturas, atender em vista o potencial produtivo genético, que é cada vez melhor. Então, atentar para esse ajuste é um fato, é um avanço importante na agricultura atual. Várias regiões do Brasil a gente está detectando, então, esse desequilíbrio que nos permitiria poupar um pouco a adubação fosfatada, que não está sendo tão necessário. A exigência das plantas por fósforo não é tão grande. Daí, se a gente já fez a construção da fertilidade, as quantidades que a gente tem que aplicar para atender a demanda das plantas não é tão elevada. O fato é que muitos agricultores continuam aplicando aquelas doses elevadas que são requeridas na abertura diária. E esquece do nitrogênio e potássio que, com produtividades crescentes, são exigidas em maior quantidade. Então, a dica final para a gente é isso aí. São três pontos. Atentar para aprofundamento do sistema reticular, construção de perfil em profundidade e aí isso requer um cuidado especial com a adubação em superfície. A gente tem que, talvez, alternar épocas de aplicação em superfície com alguma fase em que se faz incorporação dos fertilizantes, em especial os fossatados. E, por fim, ter registro dessas entradas de nutrientes na atuação e as saídas com as colheitas. Ver como é que isso afeta a fertilidade do solo ao longo do tempo. E com esse balanço, essa informação que é gerada em nível local, de preferência em cada talhão da fazenda, a gente tem condição, tem critérios para ajustar o manejo e não ficar dependendo apenas de uma atuação padronizada, muito genérica, que nem sempre conduz a maior eficiência e rentabilidade. Tem muito produtor que está desperdiçando dinheiro com algum fertilizante, quando deveria investir em outro tipo de fertilizante para fornecer determinados nutrientes. Então, essa é a dica, pessoal. Buscar informação em nível local, informação sobre como a sua fazenda está se comportando, como os seus talhões, os seus ambientes de produção estão respondendo ao manejo. Cada lavoura tem um histórico de uso e, dessa forma, a resposta ao manejo com a atuação vai ser diferenciada. Se a gente não tem um acompanhamento disso, a gente fica cegas e aí, atualmente, incorrem muitas condições de baixa produtividade de fertilizantes, baixa eficiência produtiva e perda de rentabilidade.